Auditório de São Lengão, sexta-feira, 7 de novembro de 1980, santo do dia. Bem, nós devemos começar agora o comentário da vida de Santa Catarina, enfim, dos fatos que se relacionam com a operação de Santa Catarina de Bourguer. E esses fatos são tirados de um trabalho que o doutor Borelli redigiu e que devemos publicar oportunamente. Eu já disse aos senhores que está um excelente trabalho. Eu li o trabalho e sublinhei as partes que podiam mais diretamente nos interessar e pretendo dar conhecimento aos senhores desses fatos. Agora, para os senhores acompanharem bem o assunto, era preciso que os senhores se dessem um pouco conta da situação geral da França e da Europa naquele tempo. Porque se trata de uma série de revelações de caráter profético nesse sentido da palavra, que essas revelações de Santa Catarina de Nossa Senhora, a Santa Catarina de Bourguer, se deram em 1830. E ela prevê fatos naquele tempo mais ou menos improváveis e que se deveriam dar em 1870. E 40 anos depois, exatamente 40 anos depois, os fatos previstos se deram. Agora, os fatos tinham muita relação um com o outro. E, de baixo desse ponto de vista, essas aparições interessam de um modo todo particular. Porque uma revolução de 1830 é apresentada por Nossa Senhora como sendo o primeiro sinal de um conjunto de desordens na França que haveria de culminar com uma revolução de 1870. A revolução de 1830 foi uma revolução liberal. A revolução de 1870 foi a comuna de Paris. E talvez se possa dizer a primeira revolução comunista na Europa, se não se considerar a revolução francesa como uma revolução comunista. Isso é uma outra questão. Habitualmente, não era tida como comunista. Hoje, muitos historiadores reconhecem que ela, chegando ao seu auge, tomou o caráter comunista, tomou o espírito comunista, pelo menos. Mas, enfim, deixando-os de lado, é, portanto, a ideia do liberalismo gerando o comunismo, que é apresentada, de algum modo, por essas revelações. Ideia que se relaciona tanto com a RCR e com as preocupações habituais do grupo, que eu não poderia deixar de realçar isso desde o começo. Também, para explicar, por que eu apresento essas revelações debaixo do ângulo que eu vou apresentar. Qual era a situação da França e da Europa em 1830? A situação era a seguinte. A revolução francesa, se se calcula bem, deve ser considerada como um grande movimento revolucionário, que começou, em 1789, simbolicamente com a queda da Bastilha, e que verdadeiramente teve seu fim, em 1815, quando Napoleão caiu pela segunda vez. Aí, terminou a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é tido por muitos como o contrário da Revolução, porque ele impôs ordem à França, quando a França estava no caos e na desordem antes dele. Mas a questão é que a Revolução não é apenas desordem, não é apenas caos. Revolução é também uma ordem material, na qual se impõe que as coisas fiquem de cabeça para baixo. E foi exatamente o que Napoleão fez. Ele aproveitou a ordem que ele impôs, e aproveitou o prestígio das vitórias militares que ele alcançou, para impor à França, de modo estável, uma série de transformações que a Revolução Francesa introduziu, mas que eram mal aceitas pelo povo. Em algumas coisas, Napoleão recuou, em relação à Revolução Francesa. Em outras coisas, ele impôs. E isto fazia parte do jogo, ceder algo, mas tornar algo definitivo e irremediável. Em 1815, se dá a Batalha de Waterloo, Napoleão é mandado para Santa Helena, e a ordem na França vira. E são restaurados os Bourbons, que reinam de 1815 a 1830. A restauração dos Bourbons se deu na pessoa de Luís XVIII, um irmão de Luís XVI. Depois, em 1824, 1825, não me lembro bem, Luís XVIII morreu, e como ele não tinha filhos, ele foi substituído, sucedido, pelo irmão dele, Carlos X. Carlos X reinou de 1824, 1825, até 1830. Um reinado rápido, como os senhores veem. Em 1830, há uma revolução de caráter liberal, que destitui Carlos X, que era tido como um rei reacionário e ultramontano, e coloca no lugar um parente deles, o Duque de Orléans, que não tinha direito à sucessão ao trono. E que reinaria de 1830 a 1848. Então, os senhores têm que a introdução de um rei ilegítimo, de ideias conhecidamente liberais, a introdução desse rei representava uma revanche da Revolução. Podemos dizer que a Revolução deu um passo para trás, grande, com a restauração dos Bourbons. Ela fez meio passo para frente, com a implantação da monarquia burguesa de Luís Felipe. E daí para frente, os fatos se foram dando, até a Revolução da Comuna de Paris, em 1870. Bom, então, o sentido do reinado desses dois reis, os dois reis Bourbons, sem nós entrarmos na análise das personalidades deles e do modo deles governarem, o sentido geral era uma revanche, uma reconquista de terreno na França, daquele setor de opinião pública que não tinha aceito a Revolução Francesa. E que era, portanto, um setor católico, enquanto a Revolução Francesa fora até a fiel aos Bourbons, enquanto a Revolução Francesa tinha destituído os Bourbons. Era, portanto, uma ala contra-revolucionária que subia e que governou a França durante 15 anos. Durante esse período, se bem que Luís XVIII fosse ateu e Carlos X fosse um homem praticante, enfim, era católico, mas via muitas coisas, uma série de coisas muito extraplicamente. Apesar disso, por causa da onda da opinião contra-revolucionária, a religião fez muitos progressos na França. Restaurou uma porção de coisas, de instituições, sérias, que tinham caído. E se impôs provisoriamente à França. Foi um período de recatolicização. Nesse período de recatolicização, os adversários da religião também se levantaram. E houve motins, houve agressões, houve um desenvolvimento grande do anticlericalismo, etc. E isto era um bom sinal do ponto de vista religioso. Porque sempre que a igreja é atacada por seus inimigos, quer dizer que ela está fiel a si mesma. Sempre que os inimigos passam a mão no ombro dela e procuram tratá-la bem, é porque tem a esperança de que ela não seja fiel a si própria. E essa esperança eles não têm em vão. É porque algo está dentro que dá a eles a esperança de que com bons tratos eles a desviarão. Então a situação ideal da igreja é quando ela domina e ninguém ousa atacá-la. A situação média é quando ela se manifesta e é atacada. A situação péssima é quando ela não é atacada, é agradada por todos os adversários e entra em composição com o adversário. Bem, mas deixando-os de lado, estava-se então nesse período, numa época de progresso grande da religião, reconquista grande da religião, mas ao mesmo tempo de luta contra os adversários da religião. E um fosso separava aquilo que era católico, daquilo que era ateu, daquilo que era livre pensador ou protestante ou qualquer outra coisa assim. Era um abismo. E isto, esse anticlericalismo com altas e baixas, esse ateísmo com altas e baixas, eu mesmo peguei ainda por volta de 1920, entre 20 e 30, portanto 100 anos depois, eu ainda peguei restos disso que os senhores já não pegam hoje. Então, havia um tal valo, dividindo o clero e as coisas da igreja, da sociedade civil, que quando a gente transpunha os umbrais do ambiente profano e entrava nos umbrais do ambiente religioso, a gente tinha uma sensação um pouco parecida com o que tem um homem quando sai de um país e passa para outro país. É uma mudança de situação análoga com essa. Ainda hoje, eu fui rezar na igreja do coração de Jesus, muitas e muitas vezes, eu fui a bênção do Santíssimo Sacramento no coração de Jesus. Naquele tempo se dava lá pelas sete e meia, oito e acabava pelas oito e meia, oito e quarenta e cinco. Muitas vezes, eu fui a bênção do Santíssimo Sacramento e quando eu saía para casa, para pegar o jantar em casa, atrasado, maquinalmente, eu saindo de dentro da igreja, levantava os olhos para o edifício em duas alas, que forma grupo em torno da entrada da igreja. A gente tem a entrada da igreja, como quase todos os senhores se lembrarão, é por debaixo da torre. De um lado e do outro, tem um colégio que se desdobra e circunda todo o quarteirão. E eu olhava pelas janelas dos andares de cima, os andares de baixo, estavam fechados e com proteções, etc. Eu olhava para cima e via, sistematicamente, em algumas salas da ala esquerda, onde eu sabia que era o dormitório dos meninos, eu ouvia umas luzesinhas azuis acesas. E era sinal de que os meninos já dormiam. Era cedíssimo, mas os meninos, é um internato, né? Os meninos eram postos para dormir muito cedo, para levantar cedíssimo depois. Mas eu me lembro da impressão que causava em mim, ou eu entrar na sociedade profana. Notem que a sociedade profana dos anos 20, hein? Bem, e o contraste entre o luminoso, o assanhado, o divertido da sociedade profana, e o dormitório enorme. Um número muito grande de meninos, dormia e num cubículo, em geral, eu não sei como era lá, mas nos estabelecimentos católicos em geral era assim, formado por tecidos, separava a cama de um padre em cada dormitório. Qualquer barulho que houvesse, a padre aparecia e impunha a ordem. Então, aquela ideia de que a igreja horizontalizava a meninada toda aquela hora. Que um padre representava ali a eterna tradição da igreja, ordenativa, moralizante, disciplinadora. E que enquanto todos dormiam, havia algumas luzinhas azuis de escura acesas, representando a maternalidade da igreja, que em brumas amigas envolve os filhos. A vigilância de quem sabe sorrir, mas não fecha os olhos, e continua a se pôr ao corrente do que passa, tudo isso me dava a impressão de que ali dentro era uma austeridade, uma sacralidade, uma ordem, que o mundo fora não tinha. Era um outro mundo, era uma ordem. E os senhores devem situar-se nessa atmosfera, mas com um anticlericalismo muito mais aceso do que o do Brasil nos anos 30. Para compreender, em Paris, para compreenderem o ambiente no qual se deram as revelações de Nossa Senhora, a Santa Catarina da Burrê. Era a freira de São Vicente de Paulo. Eu não sei se os senhores todos alcançaram aqui, mas muitos devem alcançar o hábito dessas freiras. Era um hábito preto, como são os hábitos religiosos, mas com uma espécie de grande gola engomada branca. E depois, a cabeça, era dia e noite, enquanto ela se moviu, era adornada por uma toca bretã, um tanto estilizada pela inspiração e pelas mãos da igreja. Essa toca se constava em descrição muito tosca, porque as linhas gerais me ficaram no espírito, mas os permenores não. Uma espécie de cilindro, mas tudo em pano branco e engomado. Não engomado muito duro, mas engomado. Nesta, assim, que partia da fronte da freira e numa ligeira elevação, ia até bem depois da nuca. Depois, esse pano descia por aqui e se dobrava em alas, duas asas grandes. Também em tecido engomado, mas que fazia um muito bonito movimento harmônico, que podia lembrar um pouco, preciso do povo a certa boa vontade para lembrar disso, podia lembrar um pouco as asas da gaivota, quando voa em certas posições. Naturalmente, um rosário pendente e, em geral, eu não tive muito contato com essas freiras, mas conheci muitas e muitas delas, etc. As que eu conheci, em geral, pessoas robustas, fortes e prontas para o trabalho. Algumas, e isso não as desdourava em nada, um pouco camponesas, assim como algumas, como quem tinha se habituado a mexer com a pá na terra ou suspender saco de café, em pequena ainda, olhar límpido, reto, atitude despretenciosa de quem preferia passar desapercebida, elas eram as irmãs de caridade de São Vicente de Paula. E elas eram destinadas, muito frequentemente, a tomar conta dos hospitais, atender os doentes, e a outras obras de caridade material. Obras de misericórdia temporal, que elas tomavam como ocasião para obras de misericórdia espiritual. Quer dizer, elas aproveitavam para chamar um padre para o agonizante, para convidar uma criança para ir ao catecismo da paróquia, ou para o catecismo mantido na igreja delas, no convento delas. Elas encontravam uma pessoa desventurada na rua, elas paravam, perguntavam o que é que queria, o que é que ela podia fazer, ajudava a pessoa, etc., enfim, faziam tudo quanto pudessem para atender aos infortúnios, as carências materiais, mas, sobretudo, as necessidades espirituais dos mais variados ambientes por onde elas costumavam se filtrar. A elevação desse apostolado que elas realizavam era tão grande, e elas eram de tal maneira admiradas por isso, que, entre os anos 20 e 30, eu não posso garantir que isso tenha continuado depois assim. Mas, entre os anos 20 e 30, uma irmã de São Vicente de Paula, 20 e 30, quer dizer, 1920 a 1930, uma irmã de São Vicente de Paula, costumava ser tida como o próprio símbolo da religião, numa das suas expressões mais belas e mais comovedoras. Eu me lembro que, numa casa que eu frequentei, eu via uma estatueta de bronze, mas era um bebelô, era um adorno, era uma estatueta de bronze, mais ou menos desse tamanho, visivelmente fundida na França, e que representava uma irmã, não gorda, mas com corpo proporcionado, alta, não muito bonita, mas com traços comuns, numa posição assim, de quem reza, e com aquele chapéu. E isto, o escultor tinha procurado simbolizar nisso, no que há de navio de esguio, de delicado, de piedoso, de virginal e de misericordioso da irmã, ele tinha procurado representar vários aspectos sublimes da religião católica. Essas freiras tinham, já naquele tempo, e continuam a ter hoje, numa rua da Rive Gauche, num bairro, que naquele tempo era um bairro aristocrático, hoje decaiu completamente, mas era o bairro aristocrático, o Faubourg Saint-Germain, elas tinham um largo imóvel, Convento, Casa para Obras e Capela. E essa rua, que ele interdita há pouco, chamava-se a Rue du Bac. E Santa Catarina Labouré era religiosa nesse convento. Os senhores devem imaginar a cidade de Paris, naquele tempo enormemente menor do que ela é hoje, silenciosa, tranquila, ainda sem motores, os automóveis ainda não existiam, e, portanto, os senhores podem imaginar a rua, calçada com pedras, interrompido silêncio, de toda a população que dormia, apenas de vez em quando, pelas patas de um cavalo que batia sobre a pedra, e que levando algum carrinho de pressa durante a noite, ou alguma carruagem de pressa durante a noite, por algum lugar, outro lugar, e o resto, a cidade dormindo tranquila. Devem imaginar o dormitório das freiras, não com a luzinha azul acesa, não havia ainda luz elétrica, mas com certeza com candeeiros. Todo mundo dorme, e entre essas, Santa Catarina dormia também, e aí, nesse mundo, que fazia uma coisa completamente diferente do mundo fora, o maravilhoso sobrenatural, começa a se desenrolar. Nossa Senhora faz a primeira das suas diversas grandes mensagens para o mundo no século XIX, em quase todas as quais, ou talvez em todas, ela se queixa da imoralidade dos homens, convida a conversão, e anuncia um castigo enorme que vai acontecer. As principais dessas revelações são, ao menos se eu me lembro bem de todas, a Rue de Bach, depois a Salete, não me lembro bem se Lourdes ou Salete, qual das duas anterior, Lourdes e Fátima. São as quatro grandes revelações de Nossa Senhora. Houve um florescer de outras revelações particulares a essa ou aquela outra pessoa, mas de uma autenticidade muito menos garantida, de uma celebridade muito menos definida, de maneira tal que essas revelações são o píncaro das mensagens de Nossa Senhora ao mundo. Uma coisa sem precedentes, tanto quanto eu saiba, na história da Igreja, ao longo de quase, de 1830 a 1930, seriam 100 anos. Se eu exponho, 1917, é preciso descontar 13 anos. 100 menos 13, na minha hesitante matemática, dá 87. Eu não sei se será bem exatamente isso, mas deve andar por volta de 87. bem, nesses 87 anos, Nossa Senhora, então, aparece, espaçadamente, quatro vezes, de um modo tão célebre, que aparições mais célebres, fora do âmbito do que é contado pela Bíblia, não houve. bem, e todas endereçadas nesse mesmo sentido, alinhadas nesse mesmo sentido. A respeito de Lourdes, não é tão claro. Lourdes tem a afirmação da Imaculada Conceição, mas tem um segredo que Santa Bernadette Subiru entregou ao Papa. e tudo leva a crer que esse segredo é o irmão mais velho do segredo de Fátima. E que se insere, portanto, num contexto semelhante às revelações de Fátima. Aí os senhores têm a cadência das revelações. Bem, então, a primeira dessas grandes revelações se dá aí. Essas revelações não têm apenas o sentido RCR que eu estou dando aqui. Elas têm um sentido mais alto e mais amplo que é o seguinte. Durante o século XIX e depois durante grande parte do século XX, Nossa Senhora, a devoção a Nossa Senhora cresceu muito. E em comparada com o que era no Ancien Regime é muitíssimo maior a devoção em uso, em prática nos meios católicos depois da Revolução Francesa do que antes da Revolução Francesa. É uma graça obtida por Nossa Senhora do Céu, mas é uma expressão do movimento contra-revolucionário que se deu naquele tempo. E essas quatro aparições concorreram muito para desenvolver no povo a devoção marial e estimular os teólogos a estudarem os temas mariais. E com essa ampliação enorme da devoção a Nossa Senhora criou ambiente, deu ocasião a dois dogmas, a definição pelo Papa, pelo sucessão de São Pedro, de dois dogmas. O dogma da Imaculada Conceição, definido por Pio IX, e o dogma da Assunção de Nossa Senhora, definido por Pio XII. São os pontos extremos. Queriam muito os mais ardorosos dentre os devotos de Nossa Senhora, que Pio XII tivesse definido o dogma da mediação universal de todas as graças, sobre o qual Dom Maier fez uma pastoral que o catolicismo difundiu, que nós difundimos em vários lugares, e que é o dogma, enfim, não é um dogma, é uma verdade de fé, que representa um papel eixo no Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria Grignon de Monfort. Mas Pio XII preferiu definir a Assunção, só, não definiu a mediação universal. E de lá para cá começou o movimento modernista e com isso a decadência da devoção à Nossa Senhora em larguíssimos setores da Igreja. Mas isso forma um planalto de marialidade que vai então definição desde as aparições de Fátima até a definição do dogma da Assunção de Nossa Senhora. Os senhores estão vendo que é o pórtico, portanto, para grandes acontecimentos dentro da Igreja, isso que eu vou narrar aos senhores. Isto posto, poder-se ia também fazer uma conjetura. O ciclo das grandes aparições está encerrado, Fátima encerrou, há o caso Anh. Eu não acho que seja tão certo que Nossa Senhora tenha aparecido de fato ao soldado Anh, quanto é certo que ela apareceu nesses quatro lances, nesses quatro episódios, nesses quatro acontecimentos históricos de que eu acabo de falar. Mas, eu acho que se pode conjeturar com alguma razão que de fato aquela aparição tenha sido verdadeira. A ter sido verdadeira, Nossa Senhora naquela data declarou que ela apareceria este ano em 28 de dezembro. E não é fora de propósito que a nossa atenção esteja voltada para esse acontecimento. Atenção, obviamente, vigilante. Não é uma coisa que se pode aceitar sem análise. Mas, de outro lado, carregada de uma expectativa auspiciosa, de uma expectativa alegre. Quem sabe se a primeira aparição foi autêntica? Quem sabe se a segunda aparição, então, será autêntica também? E o que dirá Nossa Senhora neste caso, como complemento da revelação de Fátima? É evidente que isso é de um grande alcance e eu tenho certeza que todos nós estaremos com nossa atenção muito voltada para os acontecimentos do Vietnã nesta ocasião. Será que o governo comunista vai permitir que se reúnam naquela esplanada? Será que vai permitir, caso ele permita que se reúnam, será que vai permitir que se conte isso ao mundo inteiro? Será que os que contarem terão as suas versões reproduzidas fielmente pelas agências telegráficas? São coisas todas elas improváveis e que já deitam um trilho para a análise crítica passar. Porque é tão improvável que tudo isso suceda que a suceder assim há uma forte razão não quero dizer uma razão concludente mas uma razão muito forte para a gente julgar que a previsão é verdadeira. Se a se a revolução tiver prejuízo com o sentido da aparição e a contra revolução tiver vantagem e entretanto tudo isso se tenha passado então passa a ser impressionante. E eu não queria deixar de tratar de todos esses assuntos sem atrair a expectativa dos senhores expectativa vigilante e orante para o acontecimento do qual vamos nos aproximando. Os senhores se lembrarão quanto o caso em chamou tensão entre nós. Por um tácito acordo entre todos nós o caso foi caindo e não se falou mais. Eu fui primeiro a não querer levantá-lo a não ser quando nós nos aproximássemos dele. Bem nós daqui a pouco estamos em meados de novembro. Portanto pouco mais ou menos em linhas gerais já menos de dois meses bem menos de dois meses um mês e meio mais ou menos não há nada nem nenhum inconveniente em que então nós deitemos os olhos rapidamente sobre o vietnã convulsionado do ano de 1980 e depois voltemos os nossos olhos para o dormitório da Rui de Bach 1830 e tomemos os casos como a narração histórica nos apresenta o doutor Borelli põe em realce no documento dele que o relato das asparições corresponde fundamentalmente aos manuscritos da própria Santa Catarina Labourret completado em alguns pormenores por outras declarações dela citadas entre aspas por diversos autores os senhores estão vendo portanto que é uma coisa que tem fundamento tem consistência e ele menciona os quatro principais trabalhos em que ele se baseia ele começa a narração dele num outro fato que é a aparição de Nossa Senhora e a conversão do venerável Hatzborn na Igreja do Miráculo que tem uma relação com isso esses fatos que aconteceram Santa Catarina Labourret contou todos ao confessor e ela o confessor de tal maneira guardou reserva com a desejo dela também que as próprias freiras mesmo depois de muito propagada a devoção da medalha milagrosa que Nossa Senhora revelou nessa ocasião as próprias freiras do convento não sabiam qual delas é que tinha tido as revelações sabia-se que era uma freira do Rio de Bac mas ninguém sabia quem era e Santa Catarina Labourret vivia como uma qualquer no meio das outras ignorada e tratada como uma pessoa comum enquanto ela mesma havia a enorme expansão em toda a igreja da medalha milagrosa e de tudo aquilo que tinha sido conversado com ela se vêem a beleza dessa modéstia se verão depois também que o confessor de algum modo perseguiu essas revelações a tal ponto que mandou que Santa Catarina Labourret antes de morrer queimasse todos os documentos em que ela tinha escrito tudo e foi apenas por uma providencial um providencial esquecimento dela que a documentação o que é documentação um maço de papéis com narração escapou e que é tomado então como documento principal para se saber o que é que então passou porque o resto foi queimado o próprio arcibispo de Paris Monsenhor de Quelan não sabia quem era a freira que tinha recebido a revelação mas ainda o Papa Gregório XVI mandou dizer que ele queria saber e o confessor mandou dizer não digo atendendo não julguem o confessor com uma civilidade sumária atendendo ao desejo da freira e respeitando o segredo de confissão aliás é muito bonito isso na igreja vocês veem que coisa linda um padre de todo em todo dependente do Papa o Papa manda dizer quero saber e o padre diz o segredo de confissão proíbe o Papa pois não fico sem saber esse respeito ao segredo do confessionário mostra bem o que é o espírito da igreja qual é a seriedade sobrenatural com que a igreja toma o segredo de confissão e de passagem vale a pena realçar isso ela apenas seis meses antes da morte recebeu uma voz interior e o doutor Borrelli escreve esse voz com V maiúsculo eu acho de bom gosto ela recebeu uma voz interior que lhe dizia que ela deveria se abrir com a superiora mas foi só após sua morte que se deu em 31 de dezembro de 1876 quando ela tinha 70 anos que as irmãs da congregação souberam qual era a freira que tinha recebido a revelação quer dizer ela portanto não teve o gosto da celebridade em nada viveu apagada o que é muito bonito também é muito edificante bem Catarina da Borrelli nasceu em 1806 e era filha de um casal de proprietários rurais sua mãe era de uma origem melhor era meio ligada à nobreza e faleceu quando Catarina da Borrelli tinha apenas nove anos Catarina pediu autorização do pai para ser freira o pai se opôs terminantemente esse fato e julgou bom para distraí-la mandá-la para um lugar de prazer e um lugar um emprego onde ela podia se distrair e podia ter prazeres e onde ela acabasse tendo o desejo de morar em Paris e em Paris já era para as proporções da França e do mundo daquele tempo uma cidade de luxo uma cidade de turbilhão da alegria do contentamento de viver mundano então o pai queria levá-la conduzi-la até Paris para a vocação desaparecer mas quando Nossa Senhora quer quer ela acabou indo tendo e ir tendo em Paris e ali ela recebeu revelação ficou freira e ali recebeu revelação bem a Catarina da Bourrée no ano de 1828 portanto dois anos antes das revelações ela foi posta pelo pai ajudando seu irmão num pequeno restaurante para operários num dos bairros mais populosos de Paris vocês podem imaginar o que seria o ambiente desse restaurante só para operários naquele tempo sobretudo entre operários as mulheres iam muito pouco ao restaurante era restaurante só de homens e de homens que com certeza comiam ali porque não tinham tempo para ir para casa para comer vocês estão imaginando a beberagem as conversas de morais as canções etc etc num restaurante num trabalho numa atmosfera dessas vocês estão imaginando a futura santa obrigada pelo pai a servir ali vocês estão vendo o contraste e o rio chinês que o designio da providência percorreu nesta ocasião ela tinha nesta ocasião 22 anos uma idade inteiramente inadequada para esse tipo de serviço ela ficava era a defesa dela inteiramente quieta e durante o serviço nunca descerrava os lábios falassem com ela o que fosse perguntassem o que quisesse ela servia sem dizer uma palavra era um meio de se isolar e de proteger a sua própria pureza a sua piedade naquele tempo naquele ambiente e diz aqui o doutor que ela se sentia supliciada em um ambiente tão livre como esse e que onde os gracejos e até os galanteios a ela evidentemente não faltavam mas ela soube se impor os galanteios aos poucos foram murchando e o ambiente de respeito se estabeleceu em torno dela aqui os senhores estão vendo também um contraste bonito o operário daquele tempo era em geral muito corpulento porque a indústria era muito menos mecanizada do que hoje em dia exigia muito mais força do trabalho manual os senhores podem imaginar um restaurante pequeno cheio daqueles homens arroes o ambiente nós já descrevemos entra uma donzela que não tem outra coisa se não seu anjo da guarda para defendê-la e que acaba domando o ambiente brincadeira de cá gracejo de lá galanteio de acolá ela apenas a defesa do repúdio e dos lábios cerrados ela domina os senhores estão vendo a virtude dominando o vício o espírito dominando a matéria os senhores estão vendo que bela vitória e como isso nos ajuda a conhecer o perfil moral da santa esse martírio durou cerca de um ano em 1829 santa catarina da bourguê passou a residir com uma cunhada que mantinha um pensionato para moços em chatillon sursena no departamento de contador era aí que uma parte da nobreza da bourguenha enviava suas filhas catarina viveu com mais liberdade e pôs melhorar algum tanto sua escrita mas a ortografia dela foi sempre muito irregular o francês é uma lindíssima língua mas é o contrário da ortografia fonética é chateau por exemplo c-h-a-t-e-a-u aquilo que se poderia escrever em português x-a-t-o acento circunflexo vocês compreendem como a ortografia francesa é complicada e ela nunca aprendeu bem essa ortografia eu nas coisas que ela escreveu há bons erros de ortografia ainda que mostra como a instrução dela estava abaixo do caráter mas quanta coisa ela via pela piedade pela fé pelo caráter bem ela nunca passará de pessoa semiletrada escrevendo francês em pitoresca ortografia fonética ela escrevia como vinha no ouvido bem ela que tinha vergado os operários do Botequim vergou também o pai e em janeiro de 1830 ela entrava no hospital de caridade dirigida pelas irmãs de San Vicente de Paulo em Chateon-Cioceno no lugar mesmo onde ela trabalhava depois de três meses de postulantado ela seguiu enfim para Paris e em 1830 no mês de abril ela pela primeira vez entrou no noviciado da Rue de Bac onde as aparições se deram ela era portanto freira bem nova quando essas aparições se verificaram três dias depois da chegada de Catarina deu-se a solene transladação dos despojos de São Vicente de Paula da Catedral de Notre-Dame para a Capela da Rue do Sévre grande cerimônia ao qual existiam o rei Carlos X e o orcebispo de Paris Monsenhor de Quelan deveria ser uma muito bonita cerimônia São Vicente de Paula era naturalmente venerado por todo o povo francês e ele estava enterrado em Notre-Dame foi e passou seus restos foram transferidos para essa outra capela o senhor pode imaginar que cena linda o palio o orcebispo de Paris com certeza presidindo a cerimônia é provável que o palio cobrisse os restos mortais de São Vicente de Paula e ali fosse o rei também depois tudo leva a crer que antes e depois personalidades do clero da família real da corte povo em quantidade provavelmente tropas apresentando armas etc assim se transferiu se deu a transladação do corpo de São Vicente de Paula que era o fundador da congregação religiosa para onde ela estava entrando ela como noviça ela teve ela frequentou várias vezes esse lugar e essa capela de Saint-Lazard aonde foi foram colocados foi colocado o corpo de São Vicente de Paula e ela tem essa frase todas as vezes que eu voltava de Saint-Lazard sentia muita dor parecia me encontrar na comunidade São Vicente ou ao menos seu coração que me aparecia todas as vezes que eu voltava de Saint-Lazard ele me apareceu três vezes de modo diferente três dias seguidos branco cor de carne o que enunciava a paz a calma inocência e a união depois o vi vermelho cor de fogo o que indicava o incêndio de caridade de seu coração parecia-me que a comunidade devia-se renovar estender-se até as extremidades da terra o que de fato se deu e por fim eu vi vermelho e negro o que punha misterio o que indicava tristeza do coração vinham-me tristezas que tinha muita dificuldade em dominar não sei por que nem como essa tristeza se relacionava com a mudança de governo que havia proximamente na França quer dizer São Vicente de Paulo como santo amando a França amando sobretudo a civilização cristã e sobretudo a igreja fonte da civilização cristã dava conhecer a ela antes da queda do governo que o rei cairia e que havia uma mudança de governo exprimia a sua dor profunda fazendo ver o próprio coração do santo nesses coloridos diferentes um vermelho quase preto que indicava tristeza o que ia acontecer é muito bonito a gente imaginar essa noviça que anda que vai ao convento de Sena Alfonso Sebra etc Sena Azar quer dizer e fica com essa tristeza profunda na alma e sabe o que vai haver mas não diz a ninguém e diz só ao seu confessor por que que ela sabia de antemão para que nós soubéssemos é claro mas também para rezar e para ir pedindo pela causa católica na França antes mesmo da calva ser golpeada de maneira a conseguir que o golpe não fosse tão grande e alguma coisa sobrevivesse a gente vê a providência que permite o golpe mas prepara também algo que atenua a bondade e a misericórdia de Nossa Senhora a vidente acrescenta que uma voz interior lhe disse o coração de São Vicente está profundamente afligido pelos males que vão se abater sobre a França no último dia uma voz interior disse a vidente o coração de São Vicente está um pouco consolado porque obteve de Deus por mediação de Maria que duas famílias que suas famílias não apareceriam no meio dessas infelicidades e que Deus se serviria delas para reanimar a fé quer dizer estava o que seria normal é que o ramo masculino e feminino da obra de São Vicente Paulo desaparecessem mas Nossa Senhora obteve e pediu antes da revolução que essas duas famílias eu interpreto assim sendo o ramo masculino e feminino talvez haja duas congregações não tenho certeza não tive tempo de me informar que essas duas famílias sobrevivessem para espalhar a fé pelo mundo inteiro em que o que em larga medida aconteceu bem em todo o período do Senhor no Viciado a Santa teve contínuas visões de Nosso Senhor que ela assim narra César em eu era favorecida de uma com uma outra grande graça a de ver Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento mas eu vi durante todo o tempo do meu seminário que é do Senhor no Viciado menos todas as todas as vezes que duvidava então quando isso sucedia não via mais nada porque queria aprofundar e duvidava desse mistério que eu acreditava enganada quer dizer ela inúmeras vezes quando via o Santíssimo Sacramento via o próprio Nosso Senhor como não sabe porque a dimensão de uma partícula é muito muito menor que a estatura de um homem como ela o via dentro são mistérios milagres que Deus pode fazer ela também não entra em pormenores mas as vezes ela tinha dúvida quando tinha dúvida a figura se apagava qual é o interesse disso é mostrar para os encreus que não se tratava de fanatismo e que não se tratava de imaginação dela que ela quisesse que aparecesse então acabava aparecendo que o espírito dela era mais bem um espírito de análise e que uma análise que chegava a um certo excesso a tal ponto que se a gente tem uma impressão desagrado de Nosso Senhor quando ela duvidava o que que as vezes leva a supor como mais provável que a dúvida não era agradável a ele mas isso mostra como não era a imaginação como era a realidade o que é um fator interessante para se construir o o aspecto geral dessa desses acontecimentos diz ela os mais negros e triste pensamentos foi no dia da Santíssima Trindade 6 de junho a revolução foi em julho Nosso Senhor me apareceu como um rei com a cruz sobre o peito no Santíssimo Sacramento e se passava durante a Santa Missa no momento do Evangelho pareceu-me que Nosso Senhor era despojado de todos os seus ornamentos caindo tudo por terra e se relacionava com a revolução que haveria daí a pouco caindo tudo por terra foi então que tive os mais negros e tristes pensamentos foi então que tive o pensamento de que o rei teria que o rei da terra o rei da França o rei terreno seria perdido e despojado de suas vestes reais foi o que aconteceu nos últimos dias de julho daí os pensamentos que tive que não saberia explicar sobre a perda que se fazia quer dizer como ela era uma pessoa pouco culta ela não compreendia todo o alcance desse acontecimento o que é que a religião perdia com isso ela estava com o espírito pouco afeito a medir os vais e vens da revolução e da contra revolução mas ela Deus lhe dava entender nosso Senhor Jesus Cristo lhe dava entender uma profunda tristeza com esses fatos aí os senhores tem uma coisa curiosa que é o relacionamento direto eu não me lembro de ter visto uma coisa parecida talvez houvesse de uma revelação tão altamente provável eu no meu fórum interno tomo com seta com um fato político mas assim um fato político determinado a fulano vai acontecer tal coisa e por isso Deus está triste eu não me lembro de uma coisa dessas é um fato único e que eu gostaria único ao menos para minha memória e que eu gostaria de ressaltar junto aos senhores quem sabe se vale a pena ler o próprio texto da santa contando o que se passou então é um pouco longo mas são as próprias palavras dela e isso fará um desenvolvimento do tema é o seguinte vem depois a festa de São Vicente ela que fala na véspera nossa boa madre Marta nos fez uma instrução sobre a devoção à Santíssima Virgem o que me deu desejo de vê-la deitei-me pois com o pensamento de que naquela noite mesmo eu viria minha boa mãe havia tanto tempo já que eu desejava vê-la a inocência e a ingenuidade desse pensamento e o caráter filial são muito bonitos enfim enfim acho que demorou a fim às onze e meia da noite para aquele tempo isso é alta noite para as onze e meia da noite ouvi me chamarem pelo nome Irmã Labouré Irmã Labouré acordando olhei de lado do lado onde vinha a voz que era do lado da passagem deveria ser uma passagem do dormitório lado da passagem corro a cortina e vejo um menino de quatro ou cinco anos que me dizia vinde a capela a Santíssima Virgem vos espera os senhores devem imaginar aquele ambiente de que era uma vaga semelhança aquilo que eu falava há pouco do coração de Jesus paz tranquilidade todas as pernas dormem esse menino aparece ela depois descreve o menino e diz a Santíssima Virgem vos espera quer dizer essa afabilidade de Nossa Senhora ali espera de ela chegar logo me veio o pensamento vão me perceber o menino me respondeu ficai tranquila são onze e meia da noite todo mundo está dormindo vinde eu vos espero quem é esse menino que diz eu aí vesti-me depressa e me dirigi para o lado do menino esse tinha permanecido de pé sem mudanças além da cabeceira sem avançar além da cabeceira de minha cama ele me seguiu ou melhor eu o segui sempre à minha esquerda por todos os lugares onde passamos as luzes estavam acesas naturalmente ninguém via era milagre tudo isso já é dado para causar impressão então as luzes estavam acesas e o que me admirava muito ela ficava muito surpresa porém muito mais surpresa fiquei quando eu entrei na capela a porta se abriu mal o menino a tocou com a ponta do dedo e minha surpresa foi ainda mais completa quando vi todas as velas e cançais acesos e me recordava o que me recordava a missa de meia noite como se fosse a missa do galo portanto entretanto nada vejo da Santíssima Virgem o menino me conduziu para o esbitério ao lado da capela ao lado da cadeira de braços do Sr. Vigário ali me ajoelhei e o menino permaneceu de pé todo o tempo eu achava o tempo longo eu olhava para ver se as vigilantes não passavam pela tribuna no fundo onde tem o órgão ela tinha medo que pudessem perceber alguma coisa violasse o segredo seria bonita a cena ela ajoelhada junto a essa cadeira a cadeira do Sr. Vigário e as luzes todas acesas e pensando o que é que diria vigilante dessa completa irregularidade como é que ela se explicaria por fim chegou a hora o menino me preveniu ele me disse eis a Santíssima Virgem Eila ouvi como um roçar de vestido de seda que vinha do lado da tribuna perto do quadro de São José e que passava sobre os degraus do altar do lado do Evangelho sobre uma cadeira igual a de Santana o que seria essa cadeira de Santana Dr. Borelli tem uma nota mas eu me perderia nessas notas a gente pode ver depois vamos prosseguir eu estava em dúvida se seria Santíssima Virgem nesse preciso momento o menino que estava ali me disse eis a Santíssima Virgem serviria impossível dizer o que senti nesse momento o que se passava dentro de mim parecia-me que não via a Santíssima Virgem então o menino me falou não mais como uma criança mas como um homem dos mais fortes e com as palavras mais fortes com as mãos apoiadas sobre os joelhos da Santíssima Virgem é o subtítulo que Dr. Borelli põe agora em seguida então diz nesse momento olhando para a Santíssima Virgem dei um salto para junto a ela pondo-me de joelhos sobre os degraus do altar e com as mãos apoiadas sobre os joelhos da Santíssima Virgem a joelhinha estava sentada na cadeira do vigário e ela apoiou os joelhos os cotovelos com certeza ou as mãos apoiou as mãos sobre os joelhos de Nossa Senhora eles estão vendo a fabilidade dessa aparição uma coisa extraordinária depois para quem for São Tomé que pôs a mão no flanco de Nosso Senhor ela tocou bem ali se passou o momento mais doce de minha vida ser-me é impossível dizer tudo o que senti ela me disse como deveria me conduzir em relação ao meu diretor espiritual e várias coisas que não devo dizer a maneira de me conduzir em meus sofrimentos vir lançar-me aos pés do altar e me mostrava com a mão esquerda o pé do altar e ali efundir o meu coração aí eu receberia todas as consolações de que tivesse necessidade quer dizer quando ela tivesse sofrimentos não comentasse com ninguém fosse ao altar e desabafasse ali mas num lugar indicado por Nossa Senhora para ela aqui nesse ponto você venha vocês compreendem quanto ela voltou a esse lugar fisicamente indicado por Nossa Senhora uma verdadeira maravilha eu não tinha lido esse trabalho antes de ir à Rue de Baco o resultado é que eu não fui nem me consta lá que indiquem qual é o lugar que Nossa Senhora mostrou para ela porque evidentemente qualquer um de nós ali desse trabalho antes de ir à Rue de Baco o resultado é que eu não fui nem me consta lá que indiquem qual é o lugar que Nossa Senhora mostrou para ela porque evidentemente qualquer um de nós que conhecendo esse lugar ali estivesse não deixaria de ir ali e de rezar ali e de oscular o chão o lugar indicado por Nossa Senhora a cadeira se oscula está ali sobre um estradozinho e todo mundo que entra vai oscular a cadeira todos nós osculamos a cadeira quando eu osculei a cadeira eu deitei o olhar sobre o veludo e o veludo pareceu-me novo e eu fiquei desagradado porque se é novo não é o veludo em que Nossa Senhora sentou na saída perguntei a freira disse irmã me faz favor ela me deu uma relíquia que eu guardo até hoje com a ex-ostibus ou ex-carne São Vicente de Paulo de Santa Catarina da Bourrée e Santa Luisa de Marriac Santa Luisa de Marriac foi a funda era contemporânea de São Vicente de Paulo e fundadora do ramo feminino da congregação bem eu perguntei a ela irmã me faz favor esse veludo da cadeira é o próprio veludo em que Nossa Senhora sentou ela disse não nós há pouco substituímos por um veludo novo eu pensei em ficar com o veludo para mim e disse irmã eu não poderia ter esse veludo ou ao menos um pedacinho do veludo ela disse não eu não me lembro se ela disse que foi jogado fora ou foi queimado eu não não pude conter a minha surpresa e disse ela mas irmã a senhora já pensou o que seria se a armação de madeira da cadeira se oscula por que não oscular o veludo por que não guardar a senhora já pensou que isso é uma relíquia é eu disse a senhora já pensou quantas pessoas viriam aqui para receber das senhoras um pedacinho desse veludo ela ficou assim meio surpresa eu disse irmã eu sou da América do Sul sou do Brasil eu lhe garanto que a América do Sul desfilaria aqui para receber pedaço desse veludo é não pensamos nisso então lhe perguntei que significavam todas as coisas que eu tinha visto e ela me explicou tudo mas ela não disse o que é que era aqui não está fiquei não sei quanto tempo tudo que sei é que quando ela partiu não percebi senão que alguma coisa se extinguia enfim mais uma sombra que se dirigia para o lado da tribuna pelo caminho pelo qual ela tinha chegado levantei-me dos degraus do altar e percebi o menino onde eu tinha deixado ele me disse ela se retirou não retomamos o mesmo caminho sempre todo iluminado nós retomamos o mesmo caminho sempre todo iluminado o menino estava sempre à minha esquerda creio que este menino era meu anjo da guarda que se havia tornado visível para me fazer ver a Santíssima Virgem porque havia rezado muito a ele para que me obtivesse esse favor estava vestido de branco trazendo consigo uma luz miraculosa isto é ele era resplandecente de luz tinha idade de mais ou menos quatro ou cinco anos de volta ao meu leito eram duas horas da manhã duas horas e meia bom eu voltei ao meu leito eram duas horas de manhã pois ouvi tocar as horas não tornei mais a dormir está terminada a revelação bem nós vemos o complemento da revelação e terminamos a reunião os tempos autógrafo da própria irmã isso aqui também 1830 julho coloca com a Santíssima Virgem dia 18 às 11 horas e meia da noite até uma hora da manhã do dia 19 dia de São Vicente mas aqui parece que no anterior fala das duas horas da manhã né bom a gente vê isso depois bom minha filha o bom Deus quer aqui ela ela toma portanto as palavras Nossa Senhora o bom Deus quer encarregar-vos de uma missão tereis muitos sofrimentos mas superáveis esses sofrimentos superareis esses sofrimentos pensando que o fareis para a glória do bom Deus conhecereis que é do bom Deus e sereis atormentada até que o tenhais dito aquele que é encarregado de vos conduzir sereis sereis contraditada mas tereis a graça e por isso não tem mais dizei com confiança tudo que se passa em vós dizei com simplicidade tem de confiança não tem mais a gente vê quanto medo ela tinha do próprio confessor com o qual ela se deveria abrir vereis certas coisas prestai conta do que virdes e ouvirdes sereis inspirada na vossa oração prestai conta do que virdes em vossas orações os tempos são muito maus os mares virão precipitar sobre a França o trono será derrubado o mundo inteiro será transtornado por males de toda a ordem ao dizer isto a Santíssima Virgem tinha um ar muito penalizado mas vinde ao pé deste altar aí as graças serão derramadas sobre todas as pessoas que as pedirem é uma promessa magnífica magnífica minha filha gosto de derramar graças sobre a comunidade em particular eu aprecio muito seria porque há grandes sofro porque há grandes abusos sobre a regularidade quer dizer ela gostava da comunidade como instituição mas já naquele tempo havia muitos abusos no cumprimento da regra as regras não são observadas há grande relaxamento nas duas comunidades dizer aquele que está encarregado de uma maneira particular da comunidade ele deve fazer tudo que lhe seja possível para repor a regra em vigor dizer ele de minha parte de vigiar sobre as leituras as perdas de tempo e as visitas a comunidade gozará de uma grande paz ela tornar-se a grande momento virá em que o perigo será grande acreditar se há tudo perdido é curioso que este momento não é de 1830 porque não dá tempo porque como é que vai haver uma grande paz e vai corrigir os abusos etc, etc quando ela já está em julho e a revolução foi em julho esses fatos não cabem aí cabem depois eu estarei convosco tem de confiança mas não se dará o mesmo com as outras comunidades haverá vítimas ao dizer isso a Santíssima Vida a gente tinha lágrimas nos olhos para o clero de Paris haverá vítimas Monsenhor Arcibispo essa palavra lágrimas de novo e acabou-se eu creio que não, não foi Monsenhor Quelanf mas não foi morto foi Monsenhor Afro não é isso mas foi em 1870 talvez aí seja uma uma profecia de 1870 não sei minha filha a cruz será desprezada e derrubada por terra o sangue correrá abrir-se-á de novo o lado de nosso senhor as ruas estarão cheias de sangue Monsenhor Arcibispo será despojado de suas vestes aqui a Santíssima Virgem não podia mais falar o sofrimento estava estampado sobre sua face minha filha dizia ela o mundo todo estará em tristeza essas palavras pensei quando isso se daria eu compreendi bem daí a 40 anos em 1870 onde realmente o arcibispo foi fuzilado foi fuzilado abençoando os revolucionários e duas balas cortaram os dedos dele e por aí se viu que ele morreu abençoando me disse o professor muito competente nesse assunto de história do século XIX que o arcibispo era de tendência liberal e ele teve de algum modo um castigo porque os liberais o fuzilaram mas vejam como Nossa Senhora sofreu com o fato porque ele era arcibispo e na pessoa dele era a igreja que sofria uma violência os senhores vejam aí como Nossa Senhora ama as instituições eclesiásticas ela ama tanto uma congregação religiosa na qual ela entretanto denuncia graves abusos e ela sofre tanto com o padecimento de um arcibispo que entretanto era um arcibispo liberal é a congregação enquanto congregação o arcibispo enquanto arcibispo isso deve nos fazer compreender o amor que nós devemos ter as instituições eclesiásticas por mais que as vicissitudes humanas façam com que dentro delas passem coisas que são contrárias do que a gente poderia querer meus caros com isso a nossa reunião está terminada nós não podemos ver todo esse fascículo até o fim e se Deus quiser na quarta-feira nos encontraremos para tratar mais uma vez do assunto e se Deus quiser